Olá, bom dia! Agora são 10 horas e o Boletim em Tempo desta terça-feira começa agora. Trabalhadores da Construção Civil interditaram a Avenida Mário Ipiranga. Eles pedem ajuste salarial. O repórter Alisson Mota traz os detalhes. Pois é, a manifestação começou por volta das 6 horas da manhã aqui na Avenida Recife, logo depois da descida do viaduto na zona centro-sul de Manaus. Nesse momento, os trabalhadores fazem uma barreira aqui na Avenida e o Manaus Trans tentam controlar, contornar a situação, desviando os carros ali pelo canto da Avenida. E os trabalhadores hoje da área da Construção Civil, eles reivindicam um reajuste salarial de 10%, além de reclamarem da possível retirada de alguns benefícios, como cesta básica e o Vale Transporte. Eu conversei ainda há pouco com o presidente do sindicato e ele me falou que nessa quinta-feira vai haver uma reunião com os empresários da categoria para falar sobre esse reajuste e também dessa possível retirada. Caso essa retirada dos benefícios aconteça e o reajuste salarial seja negado pelos empresários, na próxima segunda-feira vai haver uma paralisação geral de todos os trabalhadores da categoria. Nesse momento, a gente observa uma confusão aqui na Avenida Recife, os manifestantes gritam, algumas pessoas reclamam, pessoas que estão indo para o trabalho, mas o Manaus Trans continua aqui no entorno controlando toda a situação. Maiores informações você acompanha às 18h20 no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson. A manifestação foi encerrada por volta das 9h da manhã, mas o Manaus Trans deve permanecer com equipes no local até o fluxo do trânsito ser normalizado. Um homem foi morto a tiros dentro da própria casa. O crime foi na noite dessa segunda-feira no Petrópolis, Zona Sul. É isso mesmo, Márcia. O caso aconteceu aqui no Beco Simval de Moura, no Petrópolis, Zona Sul da capital. Segundo familiares, o pistoleiro esteve aqui na tarde dessa segunda-feira e se identificou como Lucas. Ele disse à esposa da vítima que era amigo de trabalho de Ronilson. Quando foi por volta das 10h da noite, ele voltou aqui no local perguntando pelo alvo. Quando a vítima colocou o rosto para fora da casa, o pistoleiro deu um tiro na cabeça e Ronilson morreu na hora. A família acredita, Márcia, que esse assassinato pode ter ligação com uma briga judicial, porque Ronilson tinha colocado aí uma empresa na justiça e a audiência dele já seria nos próximos dias. E a família acredita que isso pode ter relação com o caso. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve, sim, investigar esse caso. O corpo da vítima está sendo velado em uma igreja aqui próxima. A família não permitiu a gente fazer imagens. Mas a enteada da vítima disse que a família ainda está muito aflita, muito nervosa. A esposa de Ronilson ainda não esteve na delegacia para registrar o boletim de ocorrência, mas que eles acreditam que esse crime pode ter relação com essa briga na justiça, na antiga empresa onde Ronilson trabalhava. Márcia, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Priscila. E também na tarde da segunda-feira, um homem foi morto durante uma briga. O crime foi na Cidade Nova, zona norte da capital. O crime foi nessa rua. A vítima é Ari Anderson Pereira da Silva, de 29 anos. Ele morava nessa vila de casas, onde também morava o autor do crime, Bruno Pereira Negreiros, de 19 anos. Os dois eram amigos e trabalhavam juntos numa empresa de supermercados. Foi Ari Anderson que conseguiu o emprego para Bruno. Aí o Anderson estava na casa da minha irmã, agora pela parte da manhã. Ele almoçou e subiu. Aí quando o fato aconteceu. O autor do crime ainda tentou fugir, mas foi pego minutos depois e levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia. E o Tribunal Superior Eleitoral deve definir hoje se a escolha do governador do Amazonas deve ser direta ou indireta. Ou ainda, se o ex-governador José Melo e seu vice, Henrique Oliveira, retornam aos cargos. O julgamento dos seis recursos do TSE estão previstos para iniciar às 7 horas da noite. Em recente visita, durante o primeiro turno das eleições no Amazonas, O presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, sinalizou que o processo eleitoral no Estado não deve sofrer suspensão ou anulação. O governo do Estado vai usar recursos do Fundeb para pagar o abono dos professores e pedagogos do Estado. O anúncio foi feito durante um balanço sobre os 100 dias de trabalho do governador Iberino. Davi Almeida destacou os trabalhos de fiscalizações da arrecadação do Estado. O nosso maior imposto de ICMS cresceu algo em torno de 19,75%. Isso nos deu a oportunidade de pagarmos, adiantarmos o 13º salário, de nós fazermos algumas obras estruturantes e podermos também... Nós contávamos, na verdade, eu nunca contei com o recurso da repatriação. Muito se falou na repatriação que nós iríamos receber algo em torno de 180 milhões. A repatriação para o Brasil, para o Estado do Amazonas, foi um fiasco. Nós recebemos 15 milhões. Se fôssemos contar com o dinheiro da repatriação, as promoções da polícia militar e o escalonamento da polícia civil e corpo de bombeiros, não seria possível. Já na saúde, foi aberta uma ala de cirurgia em um hospital na Zona Norte, em que vão ser realizadas 2.340 cirurgias. O governador Davi Almeida, que ainda deve ficar cerca de 40 a 50 dias no cargo, anunciou que um abono salarial vai ser pago aos professores e pedagogos. Nós vamos dar uma parte nas progressões. Inclusive, nós vamos fazer as progressões. São aproximadamente 2.600 servidores da educação que vão receber as progressões desses recursos do Fundeb e nós vamos fazer aí também o pagamento do abono dos professores. Davi Almeida fica no cargo até o dia 11 de outubro, quando assume o novo governador que será escolhido no dia 27 de agosto. O Amazonas não é mais um dos poucos estados beneficiados pela isenção de impostos na indústria. Uma lei federal retirou a exclusividade de conceder benefícios fiscais às empresas e para alguns empresários isso ameaça ao polo industrial de Manaus. A lei regularizou uma prática antiga nos outros estados. Conceder isenção de ICMS às empresas? Durante 15 anos isso vai ser permitido. E é uma preocupação para o Amazonas, porque algumas empresas podem decidir sair do estado, já que teriam a isenção do ICMS em outros lugares, onde o transporte de produtos e insumos é mais fácil e barato. Essa lei que foi sancionada dá 15 anos para que esses estados continuem praticando essa ilegalidade, oferecendo esses incentivos para depois ser corrigido. Para a Federação das Indústrias do Amazonas, a ameaça existe, mas o único imposto em jogo é o ICMS estadual, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Só que a Zona Franca de Manaus concede outros benefícios que fazem as empresas permanecerem aqui. Os incentivos fiscais aqui para nós, que eles são mais completos, porque envolvem pelo âmbito federal o PIS, com fins, imposto de importação, IPI, os incentivos que nós temos aqui é uma forma de compensação, dado as nossas dificuldades e a nossa complexa logística. Além disso, a isenção antiga foi convalidada, mas novos benefícios só podem ser dados se aprovados pelo Conselho Nacional de Fazenda, o CONFAES. Naturalmente que nós vamos estar vigilantes para que isso não aconteça. Para a deputada Conceição Sampaio, da bancada federal, é preciso reverter a situação junto ao Supremo Tribunal Federal e garantir o que está previsto na Constituição. O Estado do Amazonas está brigando no Supremo através do governo do Estado. A própria Assembleia Legislativa também já entrou com uma ação. O deputado Atila Lins, que é o coordenador da nossa bancada do Estado do Amazonas, estava vendo toda a possibilidade para ver se a bancada teria a legitimidade, ainda que representante do Estado do Amazonas, mas teria a legitimidade de também entrar com uma ação no Supremo. Aqui na Assembleia, os deputados querem discutir outros assuntos que também impactam a Zona Franca de Manaus e que podem melhorar a competitividade das empresas instaladas aqui. Para o deputado estadual Serafim Correa, também existem outras formas de garantir que as empresas permaneçam no Estado. Em incentivos, ninguém ganha do Amazonas. Onde é que nós perdemos? Na energia, que é ruim, na internet, que é péssima, na estrada que a gente não tem, nas comunicações de modo geral, nas linhas marítimas que nós não temos a contento. Então nós perdemos nos outros itens. A lei que trata da isenção do ICMS está valendo desde o fim de maio. São 10 horas e 10 minutos e o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. A gente se vê já já. Tchau. 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 Tchau.